Produz efeitos no plano material, efeitos materiais, e produz efeitos no plano processual, efeitos processuais. Então, notem que a citação, ela é um ato que produz efeitos não só dentro do processo, como também no âmbito da relação de direito material. Os efeitos materiais são aqueles efeitos que a citação produz lá no direito civil, pensando assim direito civil genericamente como direito material, que é a interrupção da prescrição, a obstação da decadência, já que não se fala em interrupção da decadência, que não admite, em princípio, causas interruptivas, e a constituição do devedor em mora. São três dados do direito material, são três temas do direito civil, que não se fala em paz e um interrupção do direito metabolizado. Obrigado.